Item 18, processo 48.500, 18.62, 2013 e 78. Pedido de concessão de medida cautelar de interesse da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, visando o afastamento da aplicação da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia do ambiente regulado, celebrados em decorrência do primeiro leilão de energia nova. Diretor-relator, doutor Antra Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. E informo aos senhores diretores que utilizem o arquivo da pasta atualização, por favor. A CGTE foi uma das vencedoras do primeiro leilão de energia nova, do edital 2, 2005, realizado em 16 de dezembro de 2005, no qual comercializou a energia elétrica produzida pela fase C da usina termoelétrica Candiota 3, A ampliação da UTEA Candiota 3 havia sido autorizada por meio da portaria 181, de 17 de julho de 2006, do Ministério de Minas e Energia. Em 11 de março de 2013, a CGTE protocolizou o recurso administrativo inominado, no qual, dentre outros pedidos, requereu a suspensão cautelar dos efeitos da cláusula 14 dos CCARs, nos 31 contratos celebrados pela recorrente no primeiro leilão de energia nova, bem como a declaração de sua nulidade, por onerosidade excessiva, com a devolução ou a compensação dos valores despendidos em razão de sua aplicação. Pelo despacho 841, de março de 2013, o diretor-geral Daniel resolveu não conceder o efeito suspensivo requerido, determinando a imediata distribuição do feito para a deliberação da matéria pela diretoria colegiada. Os autos, em 25 de março de 2013, distribuídos por sorteio ao relator. E, inconformada com a decisão que não conheceu o efeito suspensivo requerido, a CGTE, em 22 de abril de 2013, apresentou pedido de reconsideração em face do despacho 841, de 2013. O pedido de reconsideração ainda não foi objeto de análise por parte de nenhum dos diretores da agência. Não obstante, por meio do ofício 70, de 2013, a Secretaria-Geral Daniel informou à recorrente que não cabe recurso face a essa decisão, conforme disposto na resolução ANEL 273-2007, que determina o rito relativo à análise do efeito suspensivo. Em 4 de junho de 2013, na 20ª reunião pública ordinária desse colegiado, o recurso administrativo e nominado da CGTE foi submetido ao exame. Conquanto tenha sido indeferido o pedido de afastamento à aplicação da cláusula 14, foi expressamente observado no voto do diretor relator a possibilidade de que a CGTE, mediante acordo bilateral com as distribuidoras subscritoras do CCAR de energia nova, minimizasse ou até mesmo evitasse as repercussões comerciais negativas associadas à indisponibilidade da UTECA-J3. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 1731, de 4 de junho de 2013. Verifica-se, senhores diretores, que em 10 de setembro de 2013, a CGTE protocolizou petição, na qual apresentou o novo pedido de efeito suspensivo da cláusula 14 do CCAR celebrados em decorrência do primeiro leilão de energia nova de 2005, até que fossem deliberados, agora é o fato novo, os pedidos de alteração bilateral dos contratos já protocolizados na ANEL, conforme possibilidade suscitada no voto e aqui na aprovação do colegiado. Ou seja, o colegiado facultou a empresa a buscar redução de seus CCARs, juntas ao universo de 31 distribuidores, ela o fez, apresentou na ANEL, e agora se apresenta novo pedido de efeito suspensivo até que ocorra essa deliberação. O diretor-geral, em decisão de 12 de setembro de 2013, observou que a petição da CGTE, com quanto erroneamente denominada pedido de efeito suspensivo, na realidade, versou sobre pedido de providências com esteio no Poder-Geral de cautela da administração, cuja competência é de eleitorio e colegiado, órgão máximo decisório da agência. E essa decisão foi publicada pelo despacho 3.135, de mesma data. E em 16 de setembro de 2013, fui designado para o sorteio como relator da matéria, é o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Alexandre Schubert Corvelho, representante da CGTE. Bom dia, então, senhores diretores, relator, doutor André. Eu vou pontuar algumas questões, prometo ser breve na sustentação, e vou iniciar, sobretudo no ponto em que o diretor André mencionou, que no julgamento do processo originário, em que se discutia justamente a questão de aplicabilidade ou não da cláusula 14 do CCAR, naquele voto proferido, então, no voto de relatoria do Dr. Julião, item 2.3 do voto, se pontuou, então, a possibilidade de acordo bilateral do CCAR, ou seja, aquela utilização da resolução 508-2012. Naquele momento do julgamento, houve debate pela diretoria, e aquele debate, e, consequentemente, o resultado daquele julgamento, partiu de duas premissas. A primeira premissa de que, de um lado, se não fosse possível, então, naquele momento, afastar a cláusula 14, em função de um contexto que seria, então, a previsibilidade da cláusula, não dos seus efeitos, mas da cláusula pelo agente na oportunidade do leilão, não seria possível, por parte, então, da ANEL, negar que os efeitos da cláusula terminavam por inviabilizar o próprio empreendimento. Então, a agência, dentro de uma das competências que são reconhecidas, fez uma tarefa que também é tão importante quanto a tarefa de julgamento, que foi uma tarefa de orientação. Naquele julgamento, então, e constou isso expressamente do voto, foi feita aquela orientação de que uma das possibilidades de amenizar aqueles efeitos seria seguir o rito da Resolução 508. Nesse ponto, eu gostaria de sublinhar uma questão que é importante, uma questão de procedimento, não de processo propriamente. Então, logo foi publicada aquela decisão, a CGTE buscou, junto aos distribuidores, a aceitação dos aditivos, de celebração de aditivos por acordo bilateral para suprimento daquela energia, daquele lastro, em função desse novo cenário. Nós obtivemos, então, a aceitação dos agentes, alinhamos, então, modelos contratuais, fizemos a compra da energia e fizemos imediatamente um pedido para que esse novo procedimento, que depois seria homologado ou não, esses contratos, tramitasse junto com o processo da cláusula 14, por uma simples razão. Primeiro, para que isso fosse de fácil visualização por parte da ANEL, em primeiro lugar. Segundo, para que se verificasse a conduta do agente, que nunca deixou de honrar com o distribuidor, nunca deixou descoberto o distribuidor. Para a nossa infeliz surpresa, nós nos deparamos com a situação em que os nossos pedidos e toda a documentação que nós trouxemos em relação a essa situação, ou seja, a nossa negociação com os distribuidores, a compra de energia, os modelos de contratos, ou seja, todo o atendimento à resolução 508, e ela é comprovada aqui perante a ANEL por diversos protocolos, ela não veio para os autos do processo em que nós tratamos da questão da cláusula 14. Essa documentação toda foi para a SEM. E, portanto, até, de certo modo, acho que até poderia ter prejudicado a avaliação aqui do processo para o atendimento daquilo que foi uma orientação da diretoria hoje, nessa oportunidade do pleito. Bom, mas o fato é que o agente, então, seguiu essa orientação que foi dada pela ANEL. Bom, qual é o cenário hoje da fase 3 de candidata? Então, nós fizemos aquela compra de energia, que era uma coisa indispensável para que se mitigasse ou para que se pudesse, então, visualizar no futuro a mitigação desses efeitos da cláusula 14, que, como foi dito naquela oportunidade, inclusive, constou do voto do relator doutor Julião na época, era um efeito mensal de não menos de 10 milhões, mas isso não basta tendo em vista o que já se verificou que é uma impossibilidade de alcançar a performance da usina. isso já ficou evidenciado e isso já foi trabalhado, digamos assim, e seria uma questão de mérito a ser tratada aqui no âmbito da ANEL. Bom, o fato é que quando nós articulamos esse novo pedido para o colegiado, em princípio para o diretor geral e acreditando na possibilidade de fungibilidade daquela petição, era justamente em função de que nós acreditávamos que não seria possível mais acumular aquele prejuízo mês a mês, que já soma só esse ano mais de 70 milhões, e também porque, eu friso, tão logo foi julgado o processo originário da clausula 14 naquele momento. Nós, além de articularmos o pedido de reconsideração imediatamente, nós fizemos, apresentamos, aliás, essa solução conforme a orientação da ANEL, ou seja, a solução pelos aditivos, pelos contratos bilaterais. Qual é o cenário que se visualiza hoje? Ou seja, se nós considerarmos só a cláusula 14, a fase C, ela tem lá uma previsão em função lá da usina, a máquina, a potência da máquina de 350 megawatts, que não se atingiu e isso já foi trazido aqui em diversas oportunidades, em função de questões também que agora não cabe referir. Mas o prejuízo mensal do empreendimento ele vai ultrapassar seguramente 10 milhões só em relação à cláusula, sem contar o lastro que é comprado, enfim, de forma a honrar com a penalidade normal, digamos assim, e com a questão da inflexibilidade, que já entra em uma conta que é mais, ou seja, que dá mais uma sobrecarga de ônus para o agente. O que acontece, senhores diretores, hoje nós temos além do pedido da medida cautelar da causa do ator, nós já esgotamos, digamos assim, a nossa participação no que diz respeito à possibilidade de celebrar os contratos, os aditivos contratuais pela 508 e o agente teme que aqueles distribuidores que há quatro meses atrás aceitaram o pedido de aditivo contratual daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, não mais mantenham aquela disposição de celebrar aqueles ajuntes. Como os senhores sabem, eles aceitavam aquela condição num passado recente sobre uma condição contratual que era para eles naquela oportunidade oportuna e pode daqui a um mês ou daqui a dois meses não ser mais tão oportuna ou tão atrativa do ponto de vista negocial. E nós estamos sujeitos a essa possibilidade. Então, o fato é que nós gostaríamos de que, além da análise do pleito da medida cautelar, especificamente no ponto da suspensão da cláusula 14, no mínimo nós tivéssemos algum tipo de segurança ou para aprovação imediata daquele pleito que já se encontra de nossa parte, de parte dos distribuidores pronto para homologação pelo colegiado, a despeito de alguma consideração da SEMC, nos foge um motivo, digamos assim, pelo qual o processo não tramitou conjuntamente, a despeito dos nossos pedidos para que assim ocorresse. E aqui da tribuna, uma vez mais eu vou reiterar o que já foi dito em reuniões e já foi expressado pelo agente, de que nós vamos ter que reconhecer no mérito desse processo em relação à aplicabilidade ou inaplicabilidade da cláusula 14 mais adiante, em função dessas características do empreendimento e da singularidade desse empreendimento a carvão, a própria readequação de capacidade da usina em relação a essa performance que não é alcançada. Hoje a gente tem lá uma questão de energia assegurada que é concretamente diferente do que se previa inicialmente, uma garantia física que concretamente não é a garantia física que inicialmente se previa alcançar e se contratou inclusive entendendo que seria a garantia física que poderia honrar com esse empreendimento. Então, em resumo, o nosso pleito é de deferimento da medida cautelar, aprovação ainda por hora daqueles acordos que já foram trazidos aqui ou no mínimo uma decisão que nos mantenha que nos dê segurança em relação àqueles acordos e no mérito depois o reconhecimento da possibilidade de readequação do empreendimento e na aplicabilidade da cláusula. É o pedido. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de um pedido de medida cautelar e antes de mais nada preciso deixar claro que de fato são processos diferentes e conduções diferentes a apreciação dos da alteração dos contratos bilaterais firmados entre o agente e as distribuidoras e a questão da aplicação da cláusula 14 que já foi inclusive objeto de deliberação pela diretoria. E também aqui a decisão agora exclusivamente em relação a isso que foi chamado em efeito suspensivo até a deliberação dos contratos bilaterais mas como bem apontado na decisão do diretor geral se trata na verdade não de um efeito suspensivo mas sim de uma providência do âmbito do poder geral de cautela então o que se coloca aqui a diretoria examinar é esse pedido até a deliberação quanto a alteração dos contratos bilaterais e sob esses contornos do poder geral de cautela o poder geral de cautela colocado na lei 9784 e de alguma maneira inspirada no código do processo civil tem deles os mesmos requisitos essencialmente o que se verifica aqui é primeiro se há um risco de um prejuízo imediato um dano irreparável que tornaria uma decisão futura inútil ou que de alguma maneira não pudesse mitigar os prejuízos que eventualmente causasse e também a plausibilidade do direito não exatamente a certeza a convicção do direito mas o mínimo de plausibilidade e verifica que esses requisitos estão presentes então a questão da concessão da cautelar passa a ser uma matéria de discricionalidade da diretoria colegiada trata-se do exame de pedido de conversão de medida cautelar apresentado pela CGTE visando ao afastamento da aplicação da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado celebrados em decorrência do primeiro leilão de energia nova realizado em 2005 como fundamento do pedido cautelar apresentado a requerente argumentou que a diretoria colegiada teria entendido como grave a situação econômica gerada pela incidência da causa 14 nos CCAR daqueles primeiros leilões realizados a diretoria colegiada teria considerado possível observado alguns condicionantes aditar bilateralmente os CCAR de forma a neutralizar os efeitos da causa 14 a CGTE teria negociado com as respectivas distribuidoras alteração bilateral dos CCAR e solicitado sua aprovação pela agência embora passado mais de 60 dias do pleito a superintendência de mercado ainda não tivesse concluído sua análise o processo ainda não distribuído a relator portanto sem haver sequer previsão de decisão da matéria e que a contabilização mensal das operações da CCE imporia requerente em 11 de setembro de 2013 novo prejuízo mensal que já acumularia 70 milhões de reais foi dito da tribuna em 14 de maio de 2013 quando do voto por mim proferido nos autos do processo 48500000705 2013-45 no qual foi examinado o pedido de medida cautelar apresentado pela EnerCasa Energia Caioasa analisar analisaram-se os requisitos e a competência para o exercício do poder geral de cautela no âmbito da ANEL destacou-se que conforme observado pela procuradoria geral da agência no parecer 756 de 2011 a competência para decidir a respeito de medidas cautelares é da diretoria colegiada verifica-se que o recurso administrativo inominado protocolizado pela CGTE em 11 de maio de 2013 versou na realidade sobre pedido de natureza cautelar e não o mero efeito suspensivo do recurso a não concessão do efeito suspensivo por meio do ofício 841 acabou por motivar a interposição do recurso pela interessada a contestação da CGTE ainda que evidentemente inadmissível em face da decisão relativa a efeito suspensivo seloia contra a decisão tomada em única instância pela diretoria colegiada ao examinar a medida cautelar acresce-se que o recurso sequer foi examinado e respondido por qualquer um dos diretores da agência apesar disso o mérito do pedido de afastamento da causa 14 dos CCAR foi examinado pela diretoria colegiada em 4 de junho de 2013 e decidido pelo despacho 1731 de 2013 a CGTE protocolizou em 10 de setembro de 2013 novo pedido de providência cautelar o fato foi observado no voto que fundamentou o despacho 3.135 de 2013 do diretor geral esse entendeu que conquanto não tivesse competência para o exame monocrático de cautelares a admissibilidade do pedido cautelar ao colegiado depende de ser verificado nesse momento ainda que perfunctoriamente os pontos que o procurador abordou aqui a mínima verossimilhança e o funos boniuris ou periculo imor tal tarefa configura todavia a atribuição do diretor que vier a ser sorteado como relator do pedido cautelar nos termos da resolução 273 2007 compete ao diretor relator sorteado então avaliar o cabimento e a necessidade da imediata submissão do pedido ao colegiado podendo ainda determinar as providências de instrução processual que considere adequadas ou necessárias essa interpretação do artigo 5º da resolução normativa 468 de 6 de dezembro de 2011 que trata dos procedimentos gerais referentes às reuniões deliberativas públicas da diretoria sobre evidências e perigo na demora o exame dos autos permite concluir que tanto a verossimilhança das alegações apresentadas ou seja a fumaça do bom direito que aqui para o âmbito da engenharia seria as evidências do direito do agente quanto o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação o perigo na demora encontram-se presentes o que autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada observa senhores diretores que de fato o voto do diretor relator na decisão anterior foi destacada a possibilidade de que nos termos do artigo 9º da resolução 508 de 4 de setembro de 2012 observadas certas condições seja formalizado acordos bilaterais de redução temporária ou permanente de montantes de energia associada a CCAR de energia nova o diretor relatou então da ocasião relevou ainda que caso tais acordos bilaterais fossem obtidos pela CGTE poderiam ser minimizados ou então evitadas as repercussões comerciais negativas associadas à indisponibilidade da UTE candidata 3 verifica-se que a CGTE mediante petições protocoladas respectivamente em 4 de junho 3 de julho e 15 de julho informou a ANEL que teria obtido o assentimento das concessionárias de distribuição a redução permanente dos montantes de energia contratadas nos CCAR atrelados ao TEC candidata 3 requeriu ainda a homologação dos aditamentos bilaterais aos contratos ocorre que a análise do pedido encontra 4 meses e 4 dias ou seja 126 dias inconclusa por essa agência sustenta-se que a exigência de pagamento nas liquidações mensais da CCE da penalidade decorrente da aplicação da cláusula 14 caracteriza o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação a subsequente aprovação das alterações bilaterais dos CCAR poderá ocorrer após a concretização de prejuízo ou dificuldades financeiras da requerente prejudicando a decisão dessa maneira presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora deve-se deferir a medida cautelar pleiteada pela requerente sobressai também que a interessada celebrou contratos bilaterais para reposição de lastro de forma a prevenir que sua falta pudesse impor ônus aos compradores dos CCAR houve pois postura diligente da interessada que impediu a prorrogação de distúrbios ao mercado e não obteve qualquer vantagem financeira aqui senhores diretores é o caso em que nessa situação específica a concessionária para honrar os compromissos avançados no leilão de 2005 diante de uma geração deficiente ela foi ao mercado e comprou lastro para suportar a diferença entre o compromisso pactuado no leilão e a geração da usina então ela apresenta lastro de tal forma que todos os compromissos com as distribuidoras estão sendo honrados o que nós estamos afastando aqui a proposta que submeto a apreciação de vocês senhores diretores é tão somente afastar as penalidades da cláusula 14 em função dos motivos que coloquei no voto e por ponderar aqui já o reconhecimento da diretoria que a cláusula 14 foi nos dois primeiros ou nos três primeiros leilões realizados ela é por demais excessiva e rigorosa contra o agente tanto assim é que nos leilões subsequentes nós mudamos o teor da causa da cláusula 14 fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo número 48500 000705 2013 dígito 45 voto por sem projuízo do posterior exame do mérito dos pedidos de homologação da redução permanente dos contratos conhecer do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela CGTE e dá-lhe provimento para suspender a aplicação da cláusula 14 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado celebrados pela CGTE em decorrência de sua participação no primeiro leilão de energia nova realizado em 16 de dezembro de 2005 e que se deixe bem claro que a cautelar em sendo deferida ela vale daqui para frente nunca a gente está retroagindo com essa cautelar então aquelas multas da cláusula 14 que foram pagas elas já foram pagas e estão válidas a proposta é daqui do momento da decisão para frente é o voto em discussão André quanto a cautelar assim eu não tenho dúvida meu problema é mais daquela proposta de voto do Julião que a empresa cumpriu entregou os contratos aqui na ANEL pelo que a gente disse são contratos para substituir o lastro para substituir aquilo que a usina não consegue gerar é isso né são dois contratos um é o do lastro que é para alcançar o montante pactuado avançado que a usina não consegue gerar essa situação está resolvida que está sendo honrado os compromissos na CCE os contratos a que me refiro aqui seria aquela redução de compra efetivada pela distribuidora que foi a compra foi distribuída por 31 distribuidores a empresa conseguiu reduzir com o universo de alguns distribuidores a avença de tal sorte a concatenar a geração da usina a obrigação comercial então esses contratos que estão aqui em análise na ANEL ok eu ia chegar ou seja então o contrato então esses de substituir o laço não tem mais problema algum o problema é o acordo com a distribuidora para reduzir o contrato que eu acho que é a medida mais definitiva a usina não existe no montante que foi contratado então reduz o contrato definitivo e autoriza as distribuidoras a comprar energia em outro leilão que é o que nós fizemos para outros casos uruguaianos Cien e outros a minha dúvida eu não sei qual é ainda o desconforto da CEN em mandar para frente esse processo pelo que eu entendi numa reunião ontem o Fred pode confirmar para mim ou não é que hoje parece que existia uma vantagem para o consumidor e continuar recebendo a penalidade isso eu não gosto porque fica parecendo que a penalidade passou a ser o fim e não o contrato a compra de energia é isso Fred? a proposta que foi colocada de redução lembro que a resolução 508 a ANEL ficou de examinar as propostas de redução para ver se afetaria as distribuidoras e afeta elas ficam descontratadas elas ficam com falta de lasto então por essa razão a gente não podia concordar com isso uma das propostas que foi colocada pela gente que ele então compraria outros contratos e registraria em nome das distribuidoras não pode fazer isso a lei não permite que haja registro de contrato de gerador para o distribuidor a não ser em leilão então essa proposta se a gente concluísse a análise dessa forma seria por rejeitar e a recomendada a direção da ANEL que não concordasse com isso com a redução do contrato com a redução porque afeta as distribuidoras elas estão descontratadas então então é melhor ficar sem não então nós estamos caminhando continuando o estudo para fazer uma proposta de forma que sim haja redução contratual essa como o doutor Edivaldo falou essa necessidade das distribuidoras seria suprida num leilão de energia nova e até lá teríamos que encontrar uma fórmula se a distribuidora estivesse pagando mais o preço do mercado do que o contrato original essa diferença teria que ser arcada pela geradora de maneira não haver prejuízo aos distribuidores parece que essa é a proposta da empresa não a proposta da empresa original era comprar lasto substituir e registrar em nome das distribuidoras e simplesmente aceitar o contrato de redução com elas essa que é a dificuldade porque não pode se fazer isso mas de qualquer forma esse é o mérito da questão o mérito da questão é reduzir é reconhecer que a garantia física da da teia candidata não é aquela que ela vendeu no leilão mas como ela como ela vendeu teria que ter um processo todo casado de maneira a reduzir isso aí ser reconhecido pelo poder concedente que está reduzido reduzir o contrato dela fazer as distribuidoras avisar quer dizer a expansão do sistema não teria ocorrido da forma então tem que comprar em leilão de energia nova fazer nova expansão e tem que observar os efeitos que tem nas distribuidoras contratantes porque elas estariam expostas ao PLD senhor diretores o que o Fred coloca é a questão do mérito o que eu trago o que está sendo objeto de deliberação aqui hoje não há problema nenhum nem para distribuidora nem para consumidor porque a empresa está honrando os contratos está comprando laço no mercado e a distribuidora está recebendo exatamente a energia que comprou no leilão por meio do CCAR esse é o ponto agora o que está sendo aplicado é uma penalidade da cláusula 14 pelo fato da usina da CGTE não performar conforme foi presumido no leilão e que isso dos efeitos comerciais conforme até pontu no último parágrafo de meu voto eles estão todos sanados pela empresa o que a gente propõe aqui é a suspensão dessa cláusula 14 temporariamente até que se encontre a decisão definitiva que parece que o doutor Edivaldo já colocou aqui que seria adequar o nível de contrato ao nível real de geração da usina o próprio empreendedor reconhece que está performando menos e quer alcançar esse valor isso será feito claro com todo o cuidado que o órgão regulador tem que ter para não imputar prejuízos para os consumidores eu acho que está entendido eu fiz a pergunta mais porque eu não entendi onde é que o mérito lá nasceu onde é que estava pegando porque já tinha muito tempo que não analisava agora voltando ao caso específico você diz que aplica de agora em diante aí o de agora em diante a gente tem que precisar mais porque o mês que foi contabilizado e não liquidado acho que é agosto nós estamos hoje é 8 de outubro então é uma penalidade portanto paga na contabilização de agosto ou é o de setembro que ainda não foi contabilizado não tem que me parece que a contabilização na CCS é essa semana não é isso Fred que dia então de agora em diante é a data da liquidação essa é a minha a contabilidade de setembro termina ali pelo final do mês de outubro não é de setembro é de setembro termina no final de outubro bem pontuado Edivaldo é é para saber se é agosto é setembro é a contabilidade de setembro é a que está por acontecer na CCS setembro não é isso então é setembro então vou deixar claro aqui para que não ocorra essa dúvida é então é isso que eu ia também sugerir tanto na decisão como no ato deixar claro a partir de que competência vale essa suspensão ok ok só para afirmar aqui então seria a partir da a competência ela valeria a partir da contabilização do mês de setembro que ocorre em outubro é é isso o mês de competência de setembro que será apurado em outubro ok então em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por sem prejuízo do posterior exame do mérito dos pedidos de homologação da redução dos contratos conhecer do pleito de concessão de medida cautelar apresentado pela CGTR e dali provimento para suspender a aplicação da cláusula 14 contrato de comercialização de energia no ambiente regulado celebrado pela CGTR em decorrência de sua participação no primeiro leilão de energia nova realizada em 16 de dezembro de 2005 a partir da competência do mês de setembro que será então apurada no mês de outubro próximo item do mês de setembro